Oi pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre uma das famílias mais importantes que a gente tem do ponto de vista do uso, mas também da diversidade de espécies no Brasil. É a família leguminosa. A primeira coisa que a gente tem que saber é que a família leguminosa, ela também pode ser chamada de família fabácea. A família leguminosa, ela recebe esse nome por causa do tipo de fruto. É um fruto característico dessa família que é o chamado fruto do tipo legume. Não confundir o fruto do tipo legume com o legume que a gente compra na feira e no supermercado. O tipo de fruto legume, para você lembrar e saber o que é, lembre do amendoim ou lembre da fava do feijão. São duas capinhas que elas se abrem dos dois lados e lá dentro estão deitadas as sementes. Já abriu um amendoim? Abra o amendoim e você vai ver três, quatro, cinco sementes de amendoim ali deitadinhas e vai ficar com duas cascas, uma de um lado, outra de outro. Então isso é característico do fruto legume. Esse fruto legume, ele é uma característica que ajuda a gente a reconhecer que uma planta é da família leguminosa. Existem diversas outras características morfológicas da família leguminosa. Como por exemplo, as folhas serem compostas, ter estípula, ter nectários extraflorais, a serem folhas alternas e as flores elas também podem ser de diferentes tipos, desde flores zigomorfas a flores actinomorfas. Lembrando, flores zigomorfas e actinomorfas, a gente está falando dos planos de simetria das flores. A família leguminosa ou fabácea, ela é extremamente rica em espécies que são utilizadas na nossa alimentação. Por exemplo, é da família leguminosa ou fabácea os feijões, as lentilhas, os grãos de bico, a soja, o amendoim, ou seja, tem uma enormidade de sementes que a gente usa na nossa alimentação, porque essas sementes são muito ricas em diversos óleos. Não confundir as espécies de leguminosa com as plantas oleaginosas que a gente já tratou num outro vídeo. Dentro do grupo das plantas, das sementes de fabácea, de leguminosa, elas têm uma série de compostos químicos, por isso que algumas pessoas têm dificuldade na digestão de feijões. E esses compostos químicos, eles podem ser minimizados quando a gente deixa de molho por 12 horas aquelas sementes que é o que a gente vai utilizar na nossa alimentação. Outra coisa importante da gente falar sobre a família leguminosa ou fabácea é que nós temos várias espécies que são utilizadas na arborização. Um exemplo, o pau-brasil, que é uma planta símbolo do Brasil e que está incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção, é muito utilizado na arborização como sombreiro, que é uma planta que a gente também já falou aqui em um dos nossos vídeos, que é amplamente utilizada na arborização urbana aqui no Recife, por exemplo. E tem diversas outras espécies, porque as leguminosas, elas podem ser desde ervas, trepadeiras ou até árvores de grande porte. Então essa diversidade, essa morfológica faz com que as leguminosas, elas consigam estar presentes em diversos ambientes do Brasil. Elas são muito comuns na floresta atlântica, são muito comuns na floresta amazônica, mas eu gostaria de chamar a atenção da importância dessa família, tanto em abundância, ou seja, número de indivíduos, quanto em número de espécies, diversidade, na caatinga. A família leguminosa é uma família, sem dúvida nenhuma, uma das mais relevantes na vegetação da caatinga. E diversas espécies são utilizadas para fins diversos, como produção de lenha, por exemplo, na caatinga. A família leguminosa também merece um grande destaque quando a gente pensa do ponto de vista da morfologia. Eu falei dos frutos, mas a morfologia das flores são muito peculiares nas leguminosas. E isso faz com que exista uma interação muito grande com a fauna no processo de polinização dessas flores. E para a gente terminar o vídeo sobre a família leguminosa, eu gostaria de chamar a atenção de uma planta que é o símbolo aqui da Mata Atlântica Pernambucana, que é uma árvore de grande porte, presente na floresta atlântica e que chama particularmente a atenção porque ela tem os frutos pendentes. São esses legumes, também reconhecidos como vagens que ficam penduradas na árvore e chama muito a atenção quem conhece áreas de Mata Atlântica ou quem já passou próximo das áreas de Mata Atlântica. São árvores de grande porte, árvores muito bonitas, com madeira dura, madeira de alta qualidade para a construção e para a movelaria e por isso elas são muito exploradas. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. Até o nosso próximo vídeo em que a gente vai poder trazer outros grupos de importância botanicamente falando para que você entenda um pouco a diversidade de plantas que a gente tem no nosso país. Forte abraço. E não pode esquecer, leguminosa, angiospermas, eudicotiledônia. Não esquecer, leguminosas, angiospermas, eudicotiledônia. A família do visgueiro, uma das árvores símbolos mais lindas da Mata Atlântica.